Fala aí galera, boa noite galera, aqui é o Quirino Cantor, eu estou aqui fazendo a minha caminhada nesta praia maravilhosa de navegantes, olha um avião aqui subindo agora, com certeza está indo para São Paulo, talvez para fazer a escala, quem está viajando para fora. Pessoal, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, olha que paraíso aqui, só que está um frio danado, está um frio danado hoje, mas eu vim fazer a caminhadinha, de manhã já fiz a caminhada também e eu estava refletindo ali, quando eu olhei no meu grupo de WhatsApp, estava escrito Judite saiu, a minha amiga formanda, em 1978 nos formamos no Rio de Janeiro, como amiga, eu admirava muito a Judite, como admirava vários colegas que estamos juntos até hoje, nos reencontramos no ano passado, no grupo da família Brandiorta. Eu estava refletindo sobre a vida aqui, olha o pescador aqui gente, olha o pescador lançando a rede, é como eu digo, pescador anda de pé no chão, não pega gripe e está um frio danado, está um frio danado. Então eu estava refletindo sobre a vida gente, que somos nós aqui, a nossa vida aqui é muito breve, a Judite fez 60 anos, participou do nosso encontro, festamos juntos e a Judite se foi, partiu para o mundo espiritual e nós estamos aqui gente, até quando? O que eu posso dizer galera? Eu tenho a formação cristã, sou católico, na verdade, a nossa fé é a mesma, nós somos latino-americanos, nós temos a mesma fé, o mundo ocidental tem a mesma fé cristã, olha existem dezenas, centenas de igrejas e todas pregam a mesma verdade e cada uma tem a sua doutrina e às vezes uma se apega em um ponto dizendo que a outra é inferior, que a outra é superior, o que vale gente? Eu creio em Jesus Cristo, creio que Jesus é o meu salvador, creio na verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, então é preciso conhecer a verdade, e qual é a verdade? É que Jesus é meu salvador, que eu sou o filho de Deus, que eu vim de Deus e que eu voltarei para Deus e que eu sou eterno, que eu vim de Deus, na verdade Deus é eterno, se eu vim de Deus eu também sou eterno, eu nunca nasci, nunca vou morrer, eu vou voltar para Deus, então nós viemos aqui nesta terra para fazer uma breve experiência espiritual, olha aqui os navios esperando para entrar no porto de navegantes, tem vários navios aqui ao longo da praia, então nós viemos aqui para fazer uma experiência, para evoluirmos, nascemos na família própria, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, eu nasci na família perfeita, o meu pai foi o pai perfeito, a minha mãe foi a mãe perfeita, a minha história foi a história perfeita, para me crescer, aprender e despertar, para não me apegar na ilusão aqui na matéria, a matéria é transitória, ela não existe de verdade, então gente, temos que buscar mais a vida espiritual, buscarmos mais o conhecimento da verdade, o conhecimento da verdade, Jesus disse eu sou a verdade, então conhecer a verdade é conhecer Jesus, eu estive em Israel, a gente pensa assim, os judeus, ah os judeus, lá existem centenas de religiões diferentes que são todos judeus, a gente se distingue assim pelo chapéu, cada um tem um chapéu diferente, redondo, quadrado, comprido, são todos judeus e um critica o outro, porque o outro só estuda a Bíblia e não trabalha, outros estudam a Torá, outros, mas são todos judeus, tem a mesma crença, nós aqui católicos, evangélicos, mormos, testemunha de Jeová e todas as religiões, até as religiões africanas, nós acreditamos no mesmo Deus, no mesmo Deus, o que vale é a nossa vivência, a nossa fé, a nossa vivência, o nosso amor, a gente tem que despertar para a nossa essência, manifestar o nosso Deus interior, né, manifestar o nosso Deus interior, se somos filhos de Deus, somos deuses também, somos filhos perfeitos de Deus na essência, mas nós temos que manifestar essa essência pura, verdadeira, manifestar, buscando fazer o bem, às vezes a gente erra, mas se a gente erra e aprende, valeu a pena este erro, nós estamos aqui para aprendermos, e a gente tem que viver os nossos talentos para o bem dos outros, né, os nossos, cada um tem um talento, né, a pessoa sabe cozinhar bem, vai lá na igreja cozinhar para as pessoas mais pobres, eu gosto de cantar, por exemplo, eu canto e não cobro nada, também não aceito reclamações, né, gente, eu vou cantar em hospital, em asilo, em bailão, em casamento, eu não aceito dinheiro, porque Deus foi tão generoso para mim, que todos os meses eu ganho o meu salário, que dá para me viver, que sobra, como Deus é maravilhoso, né, então eu tenho muito que agradecer a Deus, porque eu já passei muita dificuldade na vida, e hoje eu estou aqui nesse paraíso, navegantes, ao fundo lá, não dá para ver, mas onde está aquela luz forte lá no fundo, é Balneário de Camboriú, é uma praia super badalada, Balneário Camboriú, e navegantes é isso aqui, ó, essa tranquilidade, essa areia boa de caminhar aqui, ó, olha só que maravilha, e está um frio, um vento frio, vento frio, gente, um vento frio, mas está tranquilo, é só se agasalhar bem e sair caminhando, então a minha reflexão é essa, gente, nós somos filhos de Deus, estamos aqui para nos aprimorarmos, desenvolvermos a gratidão, o amor, a caridade, a fé, e daqui a pouco estaremos de novo junto com Deus, e o futuro a Deus nos pertence, temos que ter essa fé, não podemos ficar sem fé, sem acreditar, acreditarmos no bem, no amor, e assim vamos vivendo, então eu estou fazendo esse vídeo aqui, ó, para dar uma força para as pessoas que estão ainda na, na crença de que o mundo está ruim, vai tudo melhorar, gente, vai tudo melhorar, temos que ter essa fé, então essa é a minha mensagem de hoje, vamos acreditar que não morreremos nunca, voltaremos para Deus, sabe Deus quando? Eu quero fazer muitas coisas ainda, gente, quero viajar muito, quero aprender muito, eu não sei nada, só sei que nada sei, Sócrates dizia isso já antes de Cristo, só sei que nada sei, e ele sabia muita coisa, né? Foi um dos maiores filósofos da humanidade, grego, como eu disse, eu andei por Israel, eu visitei as sete cidades do Apocalipse, viajei pela Grécia, fui na ilha de Pátimos, na gruta onde o apóstolo João escreveu o Apocalipse, sou batizado na igreja católica, mas renovei as promessas do batismo no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, renovando e professando a minha fé, a fé em Jesus, a fé em Deus, a fé no amor, e meu talento, levar alegria às pessoas, cantar, então, quando me chamo para ir cantar, eu vou com muita alegria, e muito grato a Deus mesmo, por tantas maravilhas que ele fez na minha vida, e é isso aí, galera, em 1980, quando eu entrei para o seminário e saí de férias em julho, eu recebi uma bênção de um santo, João Paulo II, eu estava bem do lado do palco e eu gritei bem forte, João! Ele olhou para mim e me deu, ele olhou para mim e me deu uma bênção, foi muito legal, gente, foi muito legal, eu estive lá na Cracóvia, onde ele nasceu, em Varsóvia, fui em Munique, na igreja que ele era o pároco, e visitei o túmulo dele em Roma, debaixo da igreja do Vaticano, então, eu fiquei muito feliz de seguir os passos desse santo, João Paulo II, gente, lembram que ele levou um tiro, né? E foi lá na cadeia pedir perdão para o cara que atirou nele, né? Quem é que faz isso, né, gente? Uma pessoa me atira, uma pessoa me rouba, eu vou lá pedir perdão a ele, me ajoelhar e agradecer, só um santo mesmo, os santos são as pessoas que procuram viver uma vida, de amor incondicional, de fé, de dedicação ao próximo, e nós todos somos santos, ninguém é mais do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém, somos todos santos, o pai, a mãe, todos são santos, servindo uns outros no nosso trabalho, trabalhar é santidade também, ele está servindo, e quem serve, recebe, porque é lei, né? É dando o que se recebe, é isso aí, galera, tem muita coisa para a gente refletir, né? Ainda mais num ambiente paradisíaco como esse, navegantes, navegantes, olha, a onda quer pegar meu pé, quer pegar, mas eu vou correr, não vou deixar, galera. Um abraço do Quirino Cantor, se inscreva no canal, até a próxima e tchau!